Existe um tipo de mulher que todo homem fica loucamente atraído E eu vou te mostrar como se tornar essa mulher Uma mulher 200% mais confiante Ela é uma mulher que todos os homens conhecem E eu vou te mostrar quem é Ela é uma mulher que todos gostariam de ter Ou todas as mulheres gostariam de ser Ela atrai instantaneamente a todos os homens Em qualquer ordem, em qualquer lugar ela atrai Essa mulher é sexy, ela é sagaz, segura E com tudo em cima Sabe quem ela é? É a Bondi Girl A garota que James Bond busca A mulher pela qual ele arrisca a vida E não se trata apenas de uma mulher bonita Ela é intrigante, essencial De todas as missões que James Bond participa Muitas vezes ela é responsável pela solução de alguns problemas E por tirá-lo de algumas enrascadas No final, é com quem James Bond fica A verdade é que todos os caras do mundo gostariam de estar Como a Bondi Girl Por quê? Porque o James Bond é um tipo de homem Que todos os homens se inspiram Quando eu treinava homens em palestras Eu fiquei cinco anos treinando os homens Uma das referências que a gente colocava para eles seguirem padrões de comportamento De confiança era James Bond A gente botava filmes, né? Para ele ter um espelhamento Se espelhar na postura de como James Bond andava Essa é a referência de todos os homens E você já se perguntou por que muitos homens buscam inspiração dos personagens masculinos Dos filmes? Personagens como, por exemplo, James Bond Tony Stark, Homem de Ferro São muito compartilhados por homens Bruce Wayne, que é o Batman São frequentemente vistos como exemplo de homens confiantes e alfa Eles compartilham características que os homens acham que isso torna irresistível Bom, e algumas das coisas que a Bundy Girl tem O homem também deseja Primeira coisa, confiança Esses personagens têm uma confiança inabalável Eles sabem quem são O que querem e como obter isso Número dois é o charme e o carisma Além de serem confiantes Eles possuem um charme natural E o carisma que atrai as pessoas ao redor Número três é a habilidade e competência Seja em combate, em tecnologia ou negócio E esses personagens são altamente competentes E habilidosos em suas áreas Já percebeu? A independência também está dentro desses personagens Que eles admiram Eles são autossuficientes E não dependem de ninguém para validar o seu valor Quando os homens assistem esses personagens em ação Eles frequentemente observam aspectos de suas personalidades E também incorporam em suas próprias vidas Quando eu dava aula para esses homens Eles sempre viam o James Bond Como o cara a ser copiado O cara a ser modelado Eu também busquei muito nesses filmes Para me tornar o cara que eu sou hoje Confiante Na hora de chegar em uma pessoa Em uma mulher James Bond é um símbolo para a maioria dos homens Por trazer todas as características que eu acabei de citar Mas, atenção Uma Bond girl nem sempre veste tamanho 36, o cabelo perfeito Bom, amiga No entanto Os homens são criaturas visuais A gente gosta E também ou não gosta De uma mulher quando a gente vê A primeira coisa que a gente presta atenção Na mulher é a aparência E a boa notícia É que você tem muito mais controle Sobre a sua imagem Do que imagina Com um pouco de maquiagem Um penteado bonito E uma escolha da roupa certa Não é tão difícil atrair um homem Então, como se tornar uma Bond girl? Como fazer isso? Bom, vou te explicar aqui Como operar nessa transformação Primeiro eu vou fazer um mapeamento aqui contigo Dos atributos físicos de uma Bond girl, tá? Outra dica Se você tem um busto grande ali Um seios grande Evita blusas Muito Destacadas ali E muitas vezes Eu vejo mulheres com esse problema De ter o guarda-roupa que nos adequa Mas, pra mulher Evita esse tipo de De roupas que mostram muito busto Essas peças ficam lindas em mulheres magras Mas, se você tem curvas Tendem a exagerá-las em você, tá? Cada um de nós nasce com características físicas Que são resultados de uma união Dos genes dos nossos pais, né? Mas, hoje em dia, não existe desculpa Pra deixar De acentuar pontos positivos E esconder o negativo que a gente tem Os olhos São tudo Acho que eles dizem muito E... Se primeiro Muitas vezes sobre a pessoa Os homens Nós homens, né? Acreditamos Que os olhos mostram Muito da mulher Quando uma mulher pode ser boa de cama Por exemplo Só de um homem olhar no olho dela Ele já imagina Eu vou contar pra você aqui, minha amiga Como tornar esses teus olhos mais sedutores, tá? Primeiro Tenha certeza que está usando Um bom corretivo Eu não sou muito bom em maquiagem Nunca usei Mas eu sei Eu estudei um pouco sobre isso Sobre mulheres Né? Não vai colocar aquele monte de pó Parecendo um reboco Na sua cara Um corretivo Ele elimina o quê? As olheiras E dá um brilho no rosto Quando os seus olhos se sobressaem Você parece Que é uma mulher não tão envelhecida Eu vou exausta Mas atenção Não é nada pior do que botar Muito pó na cara, tá? Isso o homem também percebe Agora, outra coisa Colocar um bom cílios postiços Muitas vezes pode fazer maravilhas Nos teus olhos, tá? Você pode encontrá-lo em farmácias Em lugares baratos Inclusive Esse truque É um truque muito velho da televisão Tá? E funciona na vida real Já se perguntou, por exemplo Como os repórteres Parecem despertar Mesmo que você tenha Visto 12 horas De cobrir numa eleição Por exemplo Ou a passagem de um furacão Os bons cílios postiços Continuam lá Então coloca apenas Um seis ali Que tenha seis cílios ali E transforma em uma mulher Extremamente sexy Isso ajuda, tá? Mas vamos lá Vamos aos atributos da bonde girl Uma bonde girl Ela tem mistério Tá? A bonde girl Ela jamais Deve se revelar-se Imediatamente A ninguém Então tenta não falar Sobre cada detalhe Da sua vida Ou da tua personalidade Sobre a tua relação Sobre a tua última relação Ou sobre tuas loucuras Os seus últimos Três ex-relacionamentos Sempre mantenha isso Em segredo Até ter certeza De que ele não é Um agente duplo Entendeu? Agora sem brincadeira aqui Não há nada pior Do que tirar a diversão No início do relacionamento É muito excitante Conhecer o outro Gradativamente O homem gosta disso Uma bonde girl Nunca se entrega rapidamente Outra coisa Sim A bonde girl Ela é aventureira E animada Mas nunca se entrega Rapidamente Numa relação Isso porque Grande parte dos homens Tem muito medo De compromisso Eles acham que Sair com uma mulher Com muita frequência Vai fazer ela acreditar Que se trata de um namoro E assim Eles perdem A sua liberdade Entendeu? Claro Vocês mulheres Sabem Que isso não é verdade Mas É como os homens Pensam Entendeu? Você tem que respeitar isso Se quiser Fisgar ele Não apenas ele Mas Para você mesmo também Até porque Após o terceiro encontro Como saber se ele é o cara? Talvez sim Mas provavelmente Vai demorar mais tempo Até que você tenha Certeza disso Por isso Nunca Discutam O futuro Juntos Não fala sobre filhos Não fala sobre Melhor amiga Deixa que ele Entre na tua vida Aos poucos Não muito cedo Entendeu? Isso ajuda muito A dar aquele mistério Uma Bond girl Ela deixa que tudo Aconteça no seu tempo Aonde tem pressa Observa as Bond girls Nos filmes do James Bond Tu vai ver como elas se comportam Uma Bond girl Por exemplo Ela não alimenta Falsas expectativas Toda mulher Dá a mesma resposta Sobre o tipo de cara Que ela busca Ele tem que ser sexy Ele tem que ser alto Bonito O problema é que Nem todas são cinderelas Existem pouquíssimos Príncipes disponíveis Na verdade Em 99% dos casos Os caras vão estar Bem abaixo Das suas expectativas Principalmente porque Você fantasia demais Na sua mente Um relacionamento Que não existe Muitas vezes na vida real Isso não quer dizer Que você deve se acomodar Mas Se você busca Pelo príncipe encantado Que vai deixá-la Nas nuvens E buscá-la Num cavalo branco Por exemplo Coloque os pés no chão E desista Pois isso não vai acontecer Além do mais A Bond girl Deve sempre ser Uma mulher ocupada Sempre estar ocupada E melhorar a si mesma Esperar passivamente Por um príncipe Não é o seu estilo Ela prefere sair Ela prefere malhar Fazer as unhas dos pés Fazer as coisas E se um homem Realmente quiser encantá-la Ele vai aparecer E vai querer seduzi-la Ela não é desesperada Encontrar o homem Entendeu? Outro exemplo de erro Você adora malhar Mas nunca colocou Os pés dentro de uma academia Cara, isso é muito ruim Então O que acontece? Você dispensa o seu personal trailer Pra quê? Muitas vezes pra correr Depois do trabalho E sair pro jantar com ele Tem muita mulher que desiste Até da academia Só porque o homem Chamou ela pra sair Depois de um dia duro De escritório Muitas vezes Ou de um trabalho Faça isso agora Com o homem E ele logo vai se convencer De começar a correr Pra longe de você Mantenha a tua vida Quando começar a namorar um cara Isso é importante Mantenha a tua vida Eu tô malhando Eu tô estudando Então eu vou manter a minha vida Como ela está Primeira regra Lembre-se Ele escolheu Aquela mulher quente Independente Sexy Que tinha A sua própria vida Não essa mulher Que tá mudando por ele Entendeu? Uma bondi girl Minha amiga Ela nunca transa No primeiro encontro É simples Se você quer Um segundo encontro Fica longe Na cama Do primeiro encontro Do cara Se dormir logo de cara Ele vai pensar Que você sempre age Dessa forma Não pense que Será capaz de convencer ele Dizendo que depois De rolar Né Vai acontecer algo especial Que ele é um homem especial Que você só deu pra ele Porque ele é um cara diferente Nunca faça isso Ele não vai acreditar Em você Seja verdade ou não Ele não vai acreditar O homem não acredita Tá? E provavelmente Não vai Ouvir O que você Tem a dizer Pois ele vai estar Muito ocupado Pensando em quanto tempo Terá que fugir Ou fingir interesse Pra cair fora Depois Sem parecer um idiota Só que a bondi girl Ela sabe Que Vai ficar com o cara No final do filme Então Se você sabe Que vai ficar com o cara No final do filme Por que eu vou me apressar? Por que eu vou dormir Com ele No primeiros 15 minutos Quando ainda falta Muito além Dos créditos Pra terminar o filme? A bondi girl Ela é sempre cool Digamos assim Ela é confiante Ela é controlada A maioria dos homens Não se cansa De uma mulher Segura de si Principalmente Quando ela é segura De si mesma E dos seus sentimentos Os homens Eles não gostam De mulheres emotivas Ou mulheres carentes Ou pior Possessivas A menos que O teu homem O teu príncipe Esteja Despindo uma mulher Com os olhos Na hora que está Passando contigo Por ela Ou seja Ele fica secando Outra mulher Ou seja Tu flagra ele Literalmente secando Outra mulher Porque é falta de respeito A bondi girl Não fala nada Quando uma mulher linda Passa na frente dos dois Na verdade Pra fazê-lo abaixar Completamente a guarda Ela elogia E sorri Pra ele perceber Que ela Não está sentindo ameaçada Por outra mulher Outra coisa Nunca fique em cima do muro Na hora de decidir O lugar onde vocês vão sair Se ele perguntar Aonde você quer ir Você diz o seguinte pra ele Onde você quiser Você já escolheu Muitos restaurantes Na sua vida Por que não escolher mais um Outra coisa Cuidado com a tua linguagem Eu não estou falando De palavrões aqui Ainda que você deve Dar uma segurada A não ser na cama Mas Tentar não chocar O homem com muita obscenidade Logo no primeiro encontro Eu estou falando De palavras Que muitos homens usam E consideram ofensivas Até mesmo assustadoras Deixa que ele toma Dianteira Quando se trata De casamento Falar de filhos De amor Ele toma dianteira Por enquanto Mantenha as palavras Fora do vocabulário Então fala sobre filhos Família Nada disso Não pareça desesperada Outra coisa Nunca O humilhe Na frente Dos amigos dele Ou da família Ou dos colegas de trabalho Você já teve algum Você provavelmente já teve Já viu Ou conviveu com um casal Que adora falar mal Dos outros Em público Então Isso não é apenas Desconfortável para os outros É prejudicial Em todos os sentidos Tenta não ser assim Seja carinhosa Amorosa Nunca fale mal De um homem Em troca de uns risos Froxos de outros Tá Isso não vai apenas Deixar mal Ter uma má impressão Na frente dos outros Sobre você Como também Algo negativo Então se você tiver Alguma crítica construtiva Guarde para si Quando estiverem sozinhos Quando estiver envolvida Aí sim Diga sim Ou não ao sexo Isso É algo que vai te ajudar E é isso mesmo O bom sexo Não deve ser Extinto Quando for agarrar o cara Tem que ser Uma das coisas mais importantes O sexo segura um cara também Não adianta Bom de girl ser confiante Todas as qualidades Que eu te falei E na cama ela não representar Nada é mais frustrante Para um homem Que é uma mulher Extremamente sexual No início E depois não usar A sua sexualidade Como arma depois com ele Não faz joguinho Com o cara Não faça joguinhos Mas também não diga sim Imediatamente Pois pode significar Um relacionamento muito curto Qualquer homem Que saia com você Vai tentar te levar para a cama Se você for sexy Atraente Qualquer homem Tá nas tuas mãos Mantê-lo ao teu lado Até que Possa dizer sim Depois disso Você precisa também Ser a bom de girl na cama Como a bom de girl Se comporta na cama Quais são Os pontos erógenos Do corpo do homem Por exemplo Que quando estimulados Trazem uma explosão De prazer para ele Você conhece? O homem tem Três zonas erógenas Para eu te ajudar A ser uma bom de girl Na cama A mulher que todo homem Deseja na cama A mulher que desperta A mulher maior do tesão Traz um orgasmo intenso Para ele Desperta uma explosão De prazer Eu tenho um conteúdo meu Chamado de Manual da puta na cama Esse curso Prático É um curso Onde ensino sem censura Todas as técnicas Que enlouquecem o homem na cama Tudo que o homem mais gosta Na cama está lá Como chupar Tem um módulo Só sobre 10 aulas de boquete Técnica de xingamentos E palavras que encantam O homem na cama Aula de sentada Você vai ter lá Aula de garganta profunda Aula para mulheres Que querem inovar No casamento No sexo 40 formas de enlouquecer Um homem na cama Basta você clicar No link da descrição Do vídeo Ou nos comentários Para ter acesso E destravar o teu acesso A esse conteúdo Que não pode ser divulgado Na internet Porque ele é bloqueado Pelas plataformas Já que é um conteúdo Para maiores de 18 anos Mulheres Se você quiser realmente Enlouquecer um homem na cama E aprender como fazer isso nele Clica na descrição do vídeo Que eu vou deixar ali O material completo Para você assistir E também Adquirir o seu acesso Acesse o acesso